Quando quiserem. Respeitável público, preparem-se, pois esta noite vocês verão um espetáculo incrível, com o maravilhoso Circo País das Maravilhas, vocês vão ver o primeiro espetáculo da noite chamado O Pai do Sumiço! Hoje teremos o prazer de apresentar uma mágica, um espetáculo jamais visto de terras brasileiras. Por mês durará dias, semanas, meses, quem sabe anos, e o mistério continua. Mas para isso, eu preciso de um voluntário. Eu, eu, eu! Qual o nome? Carlinhos! 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 Vamos lá! Eu preciso da ajuda de todos. Contem comigo! Um Dois Três Cadê o Carlinhos? Alguém? Alguém do Carlinhos? Ué, gente! Cadê o meu? Há trinta e cinco dias, um garoto de nove anos foi arrancado de sua casa, a Rua Alice, 1606, por um suposto sequestrador. Tudo aconteceu diante dos olhos atônitos de sua mãe e de alguns de seus irmãos. Agora vamos para a primeira atração da noite, a Mulher Barbada! Aplausos Eu vou fazer hoje, algo que vocês nunca viram. Eu vou achar o menino Carlinhos vestido de mulher. Carlinhos? Vocês viram Carlinhos? Cadê Carlinhos? 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 Espera! Vamos agora para o nosso boletim literário! Gente, eu preciso de doação Eu preciso de dinheiro Para pagar o sequestro Dá uma congelada na cena Está maravilhoso, só vou experimentar uma coisa João, vem aqui Pega essa cadeira aqui, fica aqui E fica batendo a máquina Fica aqui, bateu na máquina Vira para a frente mesmo E fica aí Vai Olha para o público No ar Isso Vai Segue Segue, segue Extra, extra Senhora A senhora acha que seu filho Carlinhos vai voltar? É, meu filho vai aparecer Eu preciso dizer uma coisa Fui eu que mandei sequestrar o Carlinhos Fui eu que escrevi o bilhete pedindo 100 mil cruzeiros E ele está escondido com os marginais lá no Morro Santa Marta Por causa disso, foi preso um nordestino apelidado de Pitoca Mas doutor, o que é um sequestro? Vai, 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 concentra, vai, está muito bom Gente É mentira Eu fiz isso só para despistar Para ajudar a polícia, né? E quase um mês que passara sem que se tivesse outra vez notícia de Carlinhos Novas atrações surgiram Geni Gomes, uma surda muda Mas o público é inconstante Esse vasto elenco do circo do sequestro Não impediu que ele aos poucos se cansasse de suas evoluções e acrobacias Antes de se enfastear, o público se divertiu muito, é verdade Mais uma vez, estranhamente, a multidão achou engraçadíssima a tragédia Ai Vamos, eu preciso da ajuda de todos Mais uma vez Um Um Dois Dois Três Um Muito bom Dois 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 Dois